Quem que fez esse fritado? Diogo? E era mesmo fritado, que eu vi que tinha logo Não, não, levaram até a cadeira Levaram tudo, foi de surpresa A produção entrou em contato com a gente tem tipo Umas duas, três semanas Já pra programar E aí só falaram assim, olha, não fala pra ele Porque realmente é uma surpresa E como foi a reação dele na hora que ele descobriu Cara, inventaram um merchan pra ele fazer E aí ele tava no lugar dele Lendo o merchan E aí, hoje Era o Oscar de convidado Tinha marcado o Oscar de convidado, então Ok, e aí ele tava lá fazendo Merchan pra entrevistar o Oscar E aí no meio do merchan, o Murilo entrou Gritando, falou, para, não sei o que, é pegadinha Não tem merchan nenhum, nananana E aí entra a cadeira do Fritada, todo mundo, lalala E meia hora de piada pra cima dele E foi isso Foi hoje isso aí que vocês gravaram? Foi hoje Caralho, que foda, já vai hoje pro ar Vai, porque então Era pra acontecer no dia do aniversário, né Entendi Não queriam fazer antes Dá azar, né Pode até morrer o pai Já pensou? Imagina se é o Rudy de... Cara, mas eu vou te falar Aí fizemos O Diogo, né Eu Morgado Igor Pô, tá bom O Léo e o Murilo Foi isso É, nós seis Agora eu vou te falar, cara O Léo é insuportável pra fazer piada, né Caralho, velho Caralho É, parece fácil, né Eu falo que o Léo Ele é o Nelson Rodrigues Da comédia Porque assim Normalmente quando um colega tá no palco É... Ele começa um assunto Sei lá Tipo, mesa Eu começo a fazer o texto de mesa Vocês vão estar me assistindo Vocês vão acompanhar meu raciocínio Vocês meio que vão... Claro, não é toda piada Que você vai matar o punch Mas assim Dá pra prever mais ou menos É, ok Tipo, você pode não saber exatamente O que eu vou falar Mas... Fica tentando acertar o caminho É, é, é A gente sempre sabe pra onde vai, né Cara, o Léo Por isso que eu falo que ele é o Nelson Rodrigues Porque você pensa 50 finais pra uma piada Ele faz o que com a décimo primeiro Sabe? Ele pensa uma coisa que ninguém pensou Aliás, eu fui assistindo o Minhoca Ele testando esse show novo que ele tá rodando Fui lá assistir Cara, ele é bem alto Nossa, ele é muito forte E é isso que eu falei É piada Tipo, muita piada Tipo, em um minuto ele faz muita piada Muito punch, punch, punch É E ele fica meio assim Que eu percebi depois conversando com ele De alguns momentos que faltam um pouquinho de Não é A galera não percebe Sei lá, tem 30 segundos que não tem um punch Incomoda ele Não ter a piada Tanto que eu fiquei conversando com ele depois Ele falou Tô precisando de uma piada ali Não sei o que Ainda não achei Não sei o que Ele tá preocupado com tudo Cada, tipo Eu acho que ele deve ter uma meta de piada Por segundo Por minuto, sei lá E se ele não conseguir isso Porque o cara lançou dois livros, né De stand-up É, mas também Se você parar pra pensar É mais fácil pra ele Do que pra gente Porque ele não precisa transar com a mulher Porque a mulher transa com outras pessoas Então pra ele fica fácil Ele tem um tempo que ele ganha ali Ele postou E a galera só tá fazendo piada dele Se fizeram piada hoje É claro que sim Não tem como ignorar Esse acontecimento